MÚSICA 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 Lembra-lhe ainda que é bem-estar, Sempre que lhe damos a lembrança, Lhe vivimos uma batalha-sa, Prosperiosos tempos de tomar. Tem a California, Diego, Digo todos os meus céus, O nosso homem e o Espírito de Fé, Da nossa vida cidade, Que também tens o seu lado, E o querido São José. Vai cantar os reis, O mundo, todos os meus céus, E televisão preciosa, Desde o mar até a cena, Predições da nossa terra, Que se chama preciosa. Vai cantar os reis, O mundo, todos os meus céus, Entre a missão preciosa, Desde o mar até a cena, Predições da nossa terra, Que se chama preciosa. Obrigado, O que é graciosa? 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 Andou a paz, chegou a paz, muito dia. Amém. 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 Amém.